E aí galera, beleza? Bem-vindos ao Nerd Metal, eu sou o Pablo. Eu sou o Eduardo Zangui. E cara, hoje vamos falar do álbum que a gente estava esperando um ano inteiro aí pra falar, que é o novo álbum do Metallica. Então cara, num ano aí do Thrash Metal, que a gente está falando aí já desde o início do ano, um tanto álbum bom, tinha que ter o Metallica, né? Assim, vamos dizer que não fechou todas as bandas do alto escalão do Thrash lançando esse ano, mas assim, 90% lançou e bandas que já faziam algum tempinho que não lançavam também ressurgiram esse ano. E o Metallica aí também está ressurgindo aí depois de nove anos aí praticamente sem lançar nada. É, cara, e assim, o Metallica é sempre um medo, né? Ultimamente quando vai lançar alguma coisa, ultimamente, né? A cada 300 anos que ele lança um álbum, a gente fica naquelas, cara. E depois do último, assim, que é sempre falar, ah, eles vão voltar à origem, origem, não sei o que, cara, assim, ó, não vai voltar nunca mais à origem. Com certeza. E são milionários, eles não têm a cabeça de gurizada querendo mostrar trabalho, é diferente. Não quer dizer que eles não mostrem trabalho, mas a forma deles, entendeu? Mostrar de vontade, aquela coisa, não tem mais aquela gana de guri que está lutando e querendo aparecer. Não tem, não vai mais ter. Esqueçam. Eles não precisam mais buscar um destaque, né? É, eles fazem o que eles querem, cara. Eles são Metallica. Hoje ainda, por mais que o fã, o hater, ou, né, fale mal, Toda banda que está iniciando se baseia em cima, ou vai se basear em cima do Iron Maiden, ou vai se basear em cima do Metallica, ou vai se basear no Black Sabbath. Então, não tem, cara. Ah, ajuda, né? Então, não tem. Essa vai ser uma, sempre vai ser uma das bandas base aí. E cada vídeo que eles postaram das músicas é 6 milhões de acessos em uma semana, é uma loucura, né? Parou mesmo. Eles souberam usar isso, né, como a gente já falou e tal. Cara, assim, o álbum. O hardwire to self-destruct. Sim. Eu fiquei, cara, muito mais curioso do que esperançoso ou esperando, coisa, né? Mas, então, além das três que nós comentamos, ele embala, assim, né? O CD consegue dar uma embalada e tal. É, isso falando que eles foram lançados dois CDs, né? Então, o primeiro aí, ele tá, as três músicas que eles lançaram estão no primeiro CD. E as outras, são seis músicas em cada um dos CDs, as outras três do primeiro, elas seguem um ritmo bem parecido. A terceira, já vai, consegue seguir ainda o ritmo das outras, mas depois começa a entrar num lance mais arrastado, né, cara? Até aquela Halo of Fire, eu até gostei, porque ela tem ideias boas, né? Ela começa, tem algumas coisas, ela vai ficando legal, vai ficando legal e tal, mas as outras são muito arrastadas, né, cara? É um problema do Metallica, né, já. É, é muita música parecida de andamento, sabe? Parece aquele andamento arrastado, daí tem um riff legal, daí tu fala, pá, cara, é muito foda, que a pouco volta, sabe? Tipo, parece que se eles tentassem fazer uma música um pouco mais curta e pegasse aquela ideia boa e desenvolvessem aquela ideia e fossem a fundo mais naquele riff e trabalhasse mais naquele momento bom, ele seria outro CD, outra cara. Tem algumas músicas ali que ela não tem o ápice dela, né? Exato. Sabe, tu, o refrão não dá aquela... Ah, o refrão... Não, ela vai do mesmo jeito que começou, naquele mesmo ritmo, ela... Sim, às vezes até piora dependendo do momento ali, né? Então, e mais isso ainda que, como a gente comentou, o primeiro CD, ele ainda é um mais... Ele tá bem mais linear, assim, as músicas dentro dele do que no segundo, né? Cara, daí ele começa o segundo CD com uma música bem legal, né? Confusion, que tem aquele lance bem metálico mesmo de falar de guerra, né? Como For Home The Belt, ou como várias músicas, o One, né? Feitas, todas elas que falam desse trauma de guerra, né? Até no The Day That Never Comes, lá, né? Sim, sim. Então tem mais essa coisa, isso é muito metálico. Essa aí tem um riff legal no meio da música, né? Tu fala, cara, esse aí é Metallica e tal, só que o refrão é meio, né? Não, não, não grava na cabeça, né? É, exato. Não pega. Não tem nenhuma música, assim, tu sai, sabe? Ah, essa aí marcou e tal, né? Isso aí é um problema desse álbum aí, por não ter, não ter uma música de marcar, assim, sabe? É, o Metallica não fez coisa pra rádio, assim, tu nota, são músicas muito longas, né? Com umas variações, umas repetições, acho que não caberia numa música. É, a média das músicas são seis minutos, no mínimo, né? Tem sete minutos, né? É, então, tipo, perto do Death Magnetic, eu acho que as músicas mais longas do álbum, elas tinham esse tempo, então, sabe? Teve, assim, um aumento ali, foi bem mais trabalhado cada música, então, né? E daí tem aquela surpresinha, né? Man in Unkind, lá que começa meio Iron Maiden, uma coisa. Sério, quando eu ouvi aquilo, eu disse, não, peraí, tá tocando aleatório aqui. Ele fala, não, não, não tem nada a ver com Iron Maiden, cara, escuta a fase Blaze Baily, né? Com certeza. Não, eu, quando começou ali, eu disse, opa, tá no aleatório aqui, começou a tocar errado, aí eu voltei, eu disse, não, mas, aí começou ali, né? Sabe, claro, depois muda tudo, é outra coisa. É só o início ali, que tinha remédio, mas é Iron Maiden aquilo, ó. Pra quem já ouviu a fase Blaze Baily, sabe bem o que eu tô falando, né? Daí tem, cara, outra coisa que chamou atenção é And Comes Revenge, né? Que ela tem muito Injustice For All na música, né? Sim. Até a gente procurou uma música do Injustice For All, falou, cara, é ali alguma coisa. É, mas eu acho que ela tem, ela tem o clima é tão Injustice For All, que quase todas do Injustice For All estão nela, sabe? E até, tipo, o jeito que foi gravado o timbre da bateria, tudo lembra muito, né? Sim. Essa é uma das boas desse segundo CD. Desse segundo CD, assim, é uma das boas. Logo na sequência ali, né, a gente vem com a I Am Savage, que, cara, é astada. É um molde da vida, não tem, essa não tem ápice mesmo, não tem nada. Não, só, a única coisa legal, eu acho, é o nome, mas o título da música... É, tu lembra daquela Emma Evol, né? É, Emma Evol, do... É, e, mas morreu, sabe? É uma música, assim, bem esquecível desse álbum, assim. É, a mais fraca de todas, eu acho, cara, é horrível. Depois vem a Murder One, que é, a gente falou que na rede falasse a música mais, mas é que é da... Mentira! Mas esse aí são as curiosas, assim, do álbum. Que ela lembra muito Feito Black, cara, no começo, né? Aquele dedilhado é Feito Black, né? Sim. E, mas é outra muito boa, ela tem uma continuidade boa no meio ali pro fim ali, tem um solo legal também. Que é uma das coisas raríssimas nesse CD, raríssima mesmo. E a gente vai falar logo sobre esse detalhe. E pra terminar, vem, assim, ó, vem aquele abraço de Metallica abraçando todo o hater que diz que o Metallica não consegue mais tocar rápido, que o Metallica, que o Lars não consegue mais tocar bateria rápida, que isso... Eles pegaram e abraçaram cada hater e disseram, ó, chora aqui. Toma, speak out of the bone pra ti, filho da mãe. Cara, que música foda. Eu vou dizer assim, ó, eu vou dizer que eu não esperava isso nesse álbum. Eu já tava feliz com Atlas Rise e com... Se fizesse um CD, né? Com seis músicas, pegasse todas as boas ali e colocasse, ia dar um CD bem melhor, né, cara? Com certeza, com barra, com certeza. Sei lá, sete músicas que seja. Sim, mas aí vem Speed, Speed out of the bone. Cara, música foda, rápida, veloz, agressiva. O solo melhor do álbum inteiro, né? Porque daí o Kirk se obrigou a tocar rápido, né? Se obrigou a fazer... Todo mundo, então, é uma música, assim, que do começo ao fim, fácil bater cabeça ali. Tem um riff que fica na cabeça mais do que o refrão de qualquer outra música desse álbum. Sim, sim. Então, é a música, assim, ó, pra fechar com chave de ouro, assim, os dois CDs. Nossa, se eles apresentassem essa música de começo, né, cara? Dá isso aí. E talvez ia decepcionar mais depois, né? Eu acho que até foi bom, porque seria aquela propaganda de algo que não teria outra coisa dentro do álbum, né? Eu acho que eles estavam guardando aquilo mesmo pra surpreender. E surpreenderam, positivamente, ainda bem. E nós falamos, toda a música nós falamos, cadê o Kirk, cadê o Kirk? Cadê o Kirk? E depois que, no decorrer do tempo, a gente vê uma entrevista com ele, né? Que ele não teve... ele e o Trujillo não tiveram espaço dentro do CD. Foi igual eles fizeram no Injustice For All. É um álbum de duas pessoas, né? Uma guitarra, uma bateria e uma voz, né? Então, cara, eu acho que só tem a... Eu gosto, adoro o Injustice For All. Só que nesse momento da banda, cara, que eles demoraram tanto tempo pra ver esse álbum, eu acho que não tinha que ter feito isso aí. Eles só perderam limitando as ideias dos outros, que o Kirk é um cara que dá muita ideia boa. O Black Album, o mais vendido, não seria o Black Album sem ele. Tanto é que ele fez o riff da Enter Sandman, por exemplo, que é o hino do Metallica até hoje. Tu pode odiar metal, mas tu conhece a Enter Sandman, certo, cara? Então, cara, e o Trujillo, ele é um cara que estuda flamenco, ele toca baixo pra caralho, ele podia dar ideias, né? De melodias diferentes, ele podia acrescentar muito. E o Kirk, apesar de ter perdido o celular dele com um milhão de riff lá e milhões de ideias, né? Ele começou do zero, mas, cara, ele tem experiência suficiente pra dar ideia, né? E tu nota que ele falou... Ah, ele falou, ah, eu me concentrei só nos solos, não sei o quê, foi ruim, não sei o quê. Cara, ele não se concentrou nos solos, cara. Ele deu um foda-se pros solos e falou, cara, vou fazer aqui o que der e quem sabe no próximo eu participo, porque foi triste, isso aí foi triste, cara. E quem mais perdeu foi a gente, porque o Metallica, ah, eles acharam que fizeram certo. Mas eu acho que a gente perdeu muito com isso. Ah, é terrível, ver, assim, as músicas são ruins, ficaram até mais ruins com aquele solo super... Sim, porque na hora do solo, agora vai, né? Talvez, coloque uma energia e daí ele ficou aquele pedal ao ar dele, cara, pedalando naquilo e fica muito estático, muito repetitivo, assim, sabe? No mesmo lugar. O Kirk nunca foi um cara muito técnico de usar, tipos de técnicas diferentes, sabe? Ele sempre usou o mesmo, mas ele fazia coisas, né? Com melodias no meio do solo, ele sempre se superava, assim, né? Ele foi melhorando, até a ponto deu uma queda, né? E algumas músicas mais agressivas ali, que necessitavam ter uma guitarra mais rápida, mais agressiva, uma atmosfera mais imponente na hora do solo, não. Também ficou naquele pedal, aquela simplicidade do solo que não fez sentido com o resto da música e estragou as duas partes, né? A música e o solo ficaram devendo ali por causa disso. Então, as duas coisas negativas do álbum, eu acho pior, é a capa e a falta de solo. O Santengar não tem solo e não ficou tão... não sentiu tanta falta no meio daquela... Claro, as músicas são todas mais que meia boca. Mas agora que ele teve espaço pra fazer o solo, né? Ele não fez, cara. Sim. Então, pena aí o Kirk. Enquanto isso, Skolnik chutando bunda lá no... É, daí vem, né? O Skolnik lá no Testament, lá chutando bunda, né? E tá o Kiko Loureiro e o Mustaine lá destruindo, né? Sim. Tá lá o Antrax lá, né? Destruindo também. Todas as bandas Thresh mostraram muito mais coisas, né? E o Metallica foi Metallica. Eu acho que eles mostraram... Eles tiveram a grande diferencial das outras bandas que a gente falou. Cara, é a melodia. Eu acho que eles conseguiram boas melodias na voz. Sim. E as bandas Thresh, geralmente não tem, são mais retas. Eu acho que esse é um grande diferencial do Metallica. Algumas músicas tu... Cara, mesmo as vezes tu não gostando muito, ainda te faz ouvir mais porque o Metallica tem isso, né? Eles botam o dedo nos negócios. Ele tem uma atmosfera ali das músicas que, além de te remeter a... Isso é Metallica e, você sabe, tem aquela qualidade Metallica ali que é difícil. E alguns pontos, assim, que tu fala, bah, a música tá ficando chata, daqui a pouco vem uma ideia legal e te pega de novo. Bah, tu começa a prestar atenção, daqui a pouco dá uma caída. Mas sempre tem uma ideiazinha, alguma coisa no meio da música que te levanta de novo, né? Ou o James faz uma coisa na voz, ou entra uma guitarra fazendo alguma coisa. E, geralmente, essas melodias da guitarra mais simples é do James, né? Que ele faz isso na música, né? Então, o Trujillo aparece, né? Algumas vezes, né? Também. No baixo, bem. Tipo, não tá em todas as músicas 100%, mas tá lá. Então, né, não reclamem que o cara não apareceu, não. Então, galera, isso aí foi nosso comentário aí, quase música a música, que a gente não quis fazer e, ao mesmo tempo, acabou fazendo, porque não tinha aí. Era um álbum que a gente tava aguardando muito mesmo, assim. E a gente esperava um pouco mais, né? Não sei. É, a gente queria falar mais. Até eu queria citar, assim, o tanto de hater aí que teve aí já na internet aí, falando, mas, cara, não vale a pena falar dessa galera aí, porque isso é só dar mais corda aí pros caras, sabe? Não, cara, é, a pessoa que não ouviu e não gostou, isso não existe, entendeu? Cara, tá aí pra... Todo mundo tem acesso hoje em dia, né? Então, é que, assim, não gosta, simplesmente não ouve e ignora. Faz que nem o Mustaine lá. Ah, eu ouvi, mas não quero falar. Pronto, né, cara? Ele ouviu e não falou. Não, e, assim, ó, muita galera, esse fator, assim, ó, ouvi e não gostei, ou eles são aquele hater que ouve, às vezes, uma coisa que é tão ruim quanto o pior, mas aquilo ele defende. Toda banda tem discos ruins. Sabe? Então, não tem. Toda banda. Não vem com essa, ah, o Metallica, o Load, o Reload... Cara, todo mundo tem, não é tempo. E a gente, cara, tenta fazer uma coisa curta pra que vocês continuem nos comentários o debate, pra não esgotar. Claro, com certeza. Até por causa que, se não, a gente, qualquer álbum aí, vira noite aí falando, né? Então, galera, bota aí nos comentários o que vocês acharam sobre esse novo álbum aí do Metallica. Não esquece aí de seguir a gente aí, se inscreve no canal, curte aí o canal. Vamos continuar a conversa aí nas redes sociais. A gente tá no Face, tá no Twitter, tá no Instagram, tá até nas redes sociais que ninguém usa aí, tipo, Google Plus aí. A gente tá lá, segue a gente, comenta, critica o que vocês acharam, o que vocês não gostaram do álbum aí, vamos continuar. Até, se vocês quiserem que a gente fale de alguma banda, fala aí, a gente não garante que a gente vai falar, porque a gente tem muita coisa pra falar ainda, mas a gente vai, de repente, presta atenção numa banda que a gente não conhecia e tal, bota aí. Com certeza. Não, por causa que, tipo, a gente já tá com uma listagem de bandas aí pra falar. Desse ano a gente vai terminar o ano, a gente não vai conseguir falar de todas, né, mas a gente tá tentando fazer o máximo possível aí de falar de todas aí, que a gente tá gostando, né, porque a gente tá falando do que a gente gosta, não, a gente faz um vídeo aí não pra criticar se a gente fala mal, mesmo se a gente fala mal da música, alguma coisa, é porque a gente ainda gostou. Tem motivo, né, também. É, mas é por, a gente, se a gente tá falando de um álbum é porque a gente gostou do álbum. E não quer dizer que o álbum todo é bom e a gente só vai falar coisa boa, não, a gente vai criticar quando for ruim, quando precisar, né. Então, galera, vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu, falou! Valeu! Valeu!